Olá, alunos! Nesta quarta-feira, dia 28 de outubro, faremos a atividade 3A do livro Ler e Escrever. As páginas deste exercício são as 144 e 145. Preste atenção no que você vai precisar fazer. Você lerá o texto? Conheça a história do Museu Biológico. Grife as partes principais do texto, assim como você fez na atividade anterior. O nome do local, o que oferece, quando foi criado, acervo que o visitante pode conferir, características que chamam a atenção. Depois, tendo como base as partes que você grifou, escreva um resumo sobre este museu em uma folha separada, que deverá ser colocada nesta página com a ajuda de um clips, grampo ou uma gotinha de cola na parte superior. No cabeçalho da folha, escreva seu nome completo, o seu ano e o nome do seu professor. Para quem nunca fez um resumo, eu vou dar uma dica e usar como exemplo a história da Chapeuzinho Vermelho. Este conto de fadas original é um pouco extenso e, em alguns livros, chega a ser dividido em capítulos. Porém, será que conseguiríamos contar esta história usando somente um parágrafo? Veja só. Chapeuzinho Vermelho foi levar uma cesta com guloseimas para a avó. Ela foi pela floresta e encontrou o lobo mau. O vilão chegou primeiro até a casa e devorou a vovozinha. Depois, ele enganou a menina e a comeu. Um caçador salvou as duas. E então, o que você achou? É claro que a história original tem um monte de detalhes que fazem do texto um dos contos de fadas mais conhecidos em todo o mundo. Mas o objetivo foi te dar um exemplo do que é um resumo. Um resumo é um texto feito com base em outro texto. Uma das características é que ele é menor quando comparamos com o original. Um bom resumo deixa o texto mais curto. Porém, mantenha as principais informações. É isso que a gente espera de você com o texto Conheça a História do Museu Biológico. Faça o seu texto lembrando que um bom resumo não tem todas as informações, somente as mais importantes. Se tiver alguma dúvida, procure seu professor de maneira privada no WhatsApp ou comente este vídeo. Um grande abraço e até mais!